Nos últimos dias a gente só está vendo derrota da direita, é o X que cai, perfis de deputados, senadores sendo derrubados, é processo contra o Nicolas Ferreira, gente até do MBL sendo processado também, enfim, muita coisa acontecendo e o judiciário está no entorno disso tudo. Sabe quem que deu agora uma resposta à altura e o judiciário agiu e agiu bem condenando um jornalista? Pois é, a Michelle Bolsonaro e ela teve uma vitória grande e a gente vai falar isso aqui com vocês nesse editorial. Outra pauta que a gente precisa conversar é sobre um projeto de poder que está instaurado e que realmente assusta muito e que se dependesse deles, eles iriam ver todos os opositores na cadeia, igualzinho o regime aqui do lado. Eu lembro muito bem do Paulo Guedes num podcast, acho que com um primo rico, falando o seguinte, olha, para o Brasil virar Venezuela, questão de alguns meses, para virar Cuba, em anos a gente já está na situação de Cuba e eu já começo a assustar que o Paulo Guedes literalmente tinha razão, tá certo? Então, vamos ter atenção nesse editorial porque tem muita coisa chegando. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixa o like, isso é muito importante para a gente. Bora lá? Olha só, matéria do Conexão Política. O Superior Tribunal de Justiça condenou a revista Isto É e Jornalista a indenizarem Michelle por dano moral. Pois é, meu amigo, a gente está vendo tanto, né? A galera da esquerda entrando com ações contra o pessoal da direita, né? O Nicolas sendo processado, enfim, a Michelle Bolsonaro, perseverante com a classe, com a categoria que ela tem, deu a devida resposta. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a editora 3, responsável pela revista Isto É, e o jornalista da publicação deverão indenizar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por dano moral. A decisão ordena que a editora pague R$ 30 mil e o jornalista R$ 10 mil a Michelle. O caso refere-se a uma nota publicada pela revista em 2020, intitulada, abre aspas, o esforço de Bolsonaro para vigiar a mulher de perto, que insinuava um suposto caso extraconjugal entre Michelle Bolsonaro e o então ministro da cidadania, que era o Osmar Terra. A ex-primeira-dama moveu a ação judicial, alegando que a publicação fez especulações sobre o seu casamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro e questionou sua integridade. A defesa de Michelle argumentou que a nota era puramente especulativa e insinuava infidelidade, ferindo sua honra. Já Isto É, sustentou que as informações eram verdadeiras e de interesse político, negando qualquer insinuação de relacionamento extraconjugal. A decisão do STJ reformou sentenças de instâncias inferiores que haviam dado ganho de causa à revista. Nossa, é impressionante como quando a gente fica assustado quando a gente vê realmente justiça. Porque assim, eu acompanhei de perto, eu vi, sabe, a esquerda postando memes da Michelle com o Osmar Terra, colocando o Bolsonaro como corno, colocando ele com chifres. Você acha que a gente não viu isso, né? Então sim, é um modus operandi de queima de reputação que a imprensa faz. A gente está acompanhando isso acontecer agora com o Pablo Marçal. A gente está vendo as coisas, sabe, que a imprensa usa. E o engraçado é que o Pablo Marçal, ele rebate na hora. Isso é mentira. O que você acabou de falar é mentira, eu nunca te falei isso. Então assim, a imprensa, ela tem um modus operandi de queima de reputação de todos aqueles que não são favoráveis ao sistema. Hoje, o Portal Terra soltou uma publicação onde ele falava, né, como é a carteira de trabalho dos funcionários, né, dos candidatos à prefeitura. E aí foi lá e colocou, boulos, mestre, nisso, é aquilo. Quem olha o boulos assim, pensando, nossa, eu vou colocar o boulos dentro da minha casa se ela não invadi-la, né, porque o cara deve ser um crânio. Aí você olha a Tabata, menina formada em Harvard, que não sei o quê e tal. Nossa, que tchutchuquinha, né, que coisa mais impressionante o currículo dessa moça. E aí vem o Nunes, ó, o Nunes, um gestor incrível, um cara que emprega mais de 400 pessoas, um cidadão que, embora nunca tenha em sua carteira assim nada, mas é um gentleman. E o Pablo Marcelo, ah, é um ex-coach que não gosta de ser chamado de coach e fala que tem um monte de empresa. É a imprensa. É a imprensa brasileira. Então, assim, quando a gente vê uma condenação contra a imprensa brasileira, por, sabe, por uma difamação, literalmente, e é isso que se trata, e eu posso falar agora que tem uma condenação, cara, é justiça, né, é justiça, né, coisa que ultimamente no Brasil está difícil de encontrar. Mas vamos lá, olha só, matéria da Globo News, Human Rights Watch denuncia repressão brutal na Venezuela com mortes e prisões abusivas. Pois é, né, lembrem-se que quem defende isso é a esquerda, tá? A Human Rights Watch, Organização Internacional de Direitos Humanos, denunciou num relatório de repressão brutal contra manifestantes e eleitores na Venezuela, resultando em mortes e prisões arbitrárias depois das eleições presidenciais do dia 28 de julho. Segundo a ONG, Maduro usa táticas autoritárias para sufocar manifestações populares. Eu conheço um lugar que faz isso. O Anitta Goibertus, diretora da divisão das Américas da Human Rights Watch, chamou de brutal a repressão vista na Venezuela. O saldo desses 38 dias, desde as eleições, é de 24 civis assassinados pelas forças do regime. De acordo com o relatório, existem 1.580 presos políticos, incluindo 114 adolescentes. É isso aqui que o Lula nunca abriu a boca para falar, tá? O Lula nunca abriu a boca para falar de 24 civis mortos e assassinados pelo regime. Nunca falou das 1.580 pessoas presas políticas. Até porque no Brasil também isso aqui já não é muito diferente. E 114 adolescentes presos. Isso o Lula não fala. A Human Rights Watch acusa a Guarda Nacional e a Polícia Nacional Bolivariana de usar força letal. Além disso, cita a participação ativa dos coletivos, as milícias de Maduro que se locomovem em motos quase sempre com duas pessoas armadas. A ONG também destaca que recentemente Maduro aprovou uma série de leis para poder ampliar a repressão. Uma legislação capaz de definir como fascista qualquer pessoa que se manifeste contra o governo, podendo colocar lá na cadeia ou declarar sua ineligibilidade nas eleições locais no ano que vem. É que no Brasil nem precisou de lei para isso, né? Mas logo, logo eles aprovam, né? A organização também alerta para o fato de que o regime cancelou o passaporte de críticos de Maduro para evitar que saiam do país. O país convocou a cidadania a denunciar manifestantes, além de realizar blitz abusivas, especialmente em bairros populares. O principal centro de detenção das lideranças políticas opositoras é El Helicórdio, a sede do Serviço Bolivariano da Inteligência. Essa é a BIM deles, lá chama-se BIM, né? É onde existem salas de tortura e centrais de grampos telefônicos. Uma semana antes das eleições, durante uma cerimônia de promoção de policiais, Maduro recebeu de presente uma maquete da prisão e disse que o Helicórdio era uma referência moral. Ironias da história, é o Helicórdio havia sido construído nos anos 1950 para ser um moderno centro comercial e albergar um hotel de luxo. Então, assim, esse é o espectro que está acontecendo na Venezuela, que a esquerda está escondendo de você, tá? A esquerda está tentando impor que lá na Venezuela tudo é maravilhoso, tudo é incrível. E olha só isso aqui, esse vídeo aqui foi gravado por um venezuelano, né? Que estava passando. E o que é? É um vídeo onde põe o Elon Musk como um monstro, né? Um monstro satânico e o Maduro como o salvador de tudo com a Bíblia na mão e se torna o super bigode. O ditador Nicolás Maduro está divulgando na TV e em outdoors também, digitais, um pequeno vídeo mostrando como o super bigode derrota o demoníaco Elon Musk. Pois é. No vídeo, o ditador venezuelano aparece de Bíblia na mão, fazendo um exorcismo em Elon Musk, acusado por ele de realizar rituais satânicos. E aí ele vem, fala o quanto ele é maravilhoso, incrível. Agora você imagina, cara, a dor dos venezuelanos, né? Que estão trabalhando para pagar impostos para bancar uma canalice dessa, né? Então assim, cara, não adianta. Onde a esquerda toma conta do negócio, né? O jogo fica feio. E aí, sabe, até que no Brasil, sabe, aquela esquerda mais limpinha, mas... É, eu sou esquerda, mas, sabe, não vou apoiar a Venezuela. Já está fazendo as críticas, né? A covardia do Brasil na Venezuela. Mesmo ante a ordem de prisão do líder da oposição venezuelana, Lula segue incapaz de condenar a ditadura do companheiro Maduro, ofendendo os que bravamente lutam pela democracia. Cara, é muita cara de pau, é muita canalice. E o Pleno News, ela fez uma matéria, né? Tem um cientista político que chama Laurence Maximus. O cara fez uma análise, né? Do Brasil e da Venezuela. Vamos dar uma olhada nisso aqui, porque compensa a gente perder uns minutinhos, né? Para entender, né? Não sei como esse perfil ainda não caiu. Como ainda consegue fazer publicações. Mas vamos falar sobre isso, né? Assim como Maduro, se o regime lulista pudesse, prenderia Bolsonaro. Entre os dois regimes, de Nicolás Maduro e o de Lula, há muitas similaridades. Analisemos os regimes ditatorial comunista, presos políticos e a falta de liberdade de expressão. A Procuradoria-Geral da Venezuela solicitou, na última segunda-feira, a prisão do líder da oposição, Edmundo Gonçalves Durutia. O ditador Nicolás Maduro disse que o Gonçalves quer estar acima das leis. De forma similar, Lula afirma que Elon Musk tem que aceitar as regras do Brasil e acatar as decisões de Moraes. O ponto é que quando o presidente brasileiro diz, esse cara tem que aceitar as regras do país, expressa pontualmente o problema. Aceitar regras que mudam conforme o jogo e não conforme a lei. Obviedades. Precisamos destacar os atores do regime lulista. Lula, PT, STF, mídia estatal, além do covarde. E aqui são falas do Pleno News. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Sendo assim, é fácil perceber que nos regimes totalitários, a centralização de poder nas mãos de um líder. Alto grau de controle do Estado sobre a vida pública e particular dos cidadãos. E repressão violenta a opositores. Maduro declarou que apoia a suspensão do X no Brasil. Ele afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi para proteger a sociedade brasileira. O mesmo discurso do regime lulista. De igual forma, a Venezuela, o Brasil tem vários presos políticos. Desde o início das manifestações contrárias a Lula, Moraes prendeu deputados estaduais, jornalistas, empresários, caciques, vereadores e pastores. Ademais, com a tentativa frustrada do regime lulista de fazer justiça diante de um fantasioso inquérito das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, O ponto é que estamos vivendo momentos cruciais e definitivos da nossa história contemporânea. Não só da Venezuela, mas também do Brasil e de todo o Ocidente. No comunismo, a violência é dirigida contra quem é considerado inimigo do regime, pois se propõe a eliminar os críticos do regime. Por isso, se procurássemos semelhanças, podemos dizer que ambos, Maduro e Lula, são chefes de regimes ditatoriais, que não permitem oposição, não permitem liberdade de expressão e organizam eleições manipuladas, manipulação, intimação, censura e supressão da oposição. Rapaz! Pleno News foi corajoso em colocar uma matéria como essa. Caramba! Isso aqui me impressionou pela coragem da publicação do Pleno News aqui, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero trazer para vocês aqui é sobre aquela sigla PCC, Partido Comunista Chinês, só que do Brasil, PCC. Vamos lá. É o seguinte, tem um cara aqui, que é o chefe da União Brasil, do município de São Paulo. Empresa de Milton Leite é investigada em operação que apura vínculo do PCC. Eu estou achando engraçado, porque tem alguns candidatos aí que estão jogando tudo nas costas do Pablo Marçal. Ah, o Pablo Marçal é o cara do PCC, não é? Ah, o Pablo Marçal, Pablo, coach criminoso. É a Tabata, tá? Então estão fazendo isso. Mas olha só isso aqui. A empresa do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o Milton Leite, que é da União, é investigada na operação Fim de Linha, que apura a infiltração do primeiro comando da capital no transporte público por ônibus. O vereador nega todas as acusações. A construtora Neumarx, pertencente a Milton Leite e a seus filhos, recebe quase um milhão por mês da empresa de ônibus Transwolf, acusada de lavagem de dinheiro para o PCC. O valor é referente ao aluguel de um conjunto industrial em um terreno da Zona Sul de São Paulo. Em momento algum aqui, eu estou acusando o Milton Leite, tá? Até porque ele tem o direito à ampla defesa ou contraditório. Não sei se ele tem algum problema com a mídia, porque a mídia faz questão de queimar a reputação de qualquer um. Então, assim, enquanto não se descobria a verdade, né? Mas o que me chama a atenção aqui é a denúncia, né? A suspeita, tá? Por quê? Porque o Taicísio, é, o Taicísio é um do asfalto, cara que eu sou fã do Taicísio, né? Mas ultimamente anda dando umas bolas fora, mas ultimamente anda panguando, né? O que o Taicísio falou? Falou, não podemos deixar que o crime organizado tome conta da nossa cidade de São Paulo, né? Não vote em Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal é o melhor caminho para o Boulos entrar, né? Beleza, vem cá, o Milton Leite é o cara que mais articula com o prefeito da cidade de São Paulo. Você sabe quem que é o prefeito da cidade de São Paulo? Ah, é o Ricardo Nunes, o cara que o Taicísio defende. Deixa eu contar um negocinho para vocês. O Milton Leite, ele fez um mega evento. Para confirmar o quê? O apoio do União Brasil ao Ricardo Nunes. É, o anúncio selou a aliança entre eles após semanas de divergências, incluindo sinalização. Milton Leite poderia desembarcar da coligação. E aí, o que aconteceu foi que o Milton Leite falou, não, vamos apoiar. Aí tem um cara, um tal de Rubinho Nunes, que o cara, eu venho acompanhando. Ele já foi do NBL, então muita gente tem crítica. Mas eu estou acompanhando o trabalho dele e o cara é bom lá em São Paulo. Que resolveu declarar apoio para o Marçal. O que é que eles fizeram? Cortaram tudo quanto é fundo eleitoral dele. Cortaram o tempo de TV. Cortaram tudo dele. Falou, então agora, meu irmão, você vai apoiar o Marçal? Fica para lá. E se fizer qualquer crítica, se abrir a boca contra o Ricardo Nunes, você vai ser expulso do partido no dia. Pois é. E aí, o Taicísio falou que o Marçal é que é vinculado ao... Não, ele não falou bem assim. Ele falou que não pode deixar que um prefeito que tem ligação com o crime chegue. Por quê? Porque o cara do partido disse que fulano é ligado ao Partido Comunista Chinês. Se é que você me entende, né? Então, a grande realidade das coisas é que dois pesos e duas medidas. Se você for pegar pelo critério, alguém do partido tem vínculo, acabou a política brasileira. Ninguém chega nem perto. Porque todo, todo partido brasileiro, com raríssimas exceções, tem algum candidato, tem alguma liderança. Um dedo podre ali, né? Tanto é que o André Fernandes acabou de ser condenado por vincular, né, o Partido dos Trabalhadores ao crime organizado. Levou multa. A Tabata fez a mesma coisa com o PRTB. Vai levar? O Nunes também fez. O Bols e o da Terra. E, pois é, vocês sabem que o negócio sempre tem dois pesos e duas medidas, né? Pois é, pessoal. Gostou do conteúdo? Compartilha para mais pessoas. Isso aqui é um bate-papo. Eu estou tentando trazer o negócio, assim, de uma forma bem descontraída para a gente entender. E sobre essa questão aí do Milton Leite e do PCC? O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Eu estou falando, assim, do ponto de vista de fazer referência a prefeitos. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Seu comentário é muito importante para mim. Tá bom? Abraço e até o próximo editorial. Abraço e até o próximo vídeo. E aí